E aí, aí gente, eu tô tranquilo, beleza? Então, hoje, hoje, que isso mano, tô meio, gardenal, é porque eu acabei de comer uma rosquinha, mentira, e hoje eu trago, eu trago um vídeo aqui de uma série, que vai ser, vai ser, vai estar aqui no meu canal, pode ser uma série pequena, pode ser uma série grande, desde que eu não morra, né, eu vou tentar não morrer, nesse vídeo, e ok, esse daqui é um, é um, é um vídeo. É um mapa, é um modo, né, digamos assim, de jogo muito foda, mano, sinceramente, animal, que é praticamente contra o tempo, né, vai aparecer uns números embaixo da minha setinha aí, que eu achei meio, sério, me incomodei um pouquinho com eles, porque eles são muito grandes, né, e que susto, gata, do nada, pula aqui em mim, e vai ser assim, eu vou ter que sobreviver no survival mesmo, com, e quanto mais vai acabando o tempo, Quando chegar a zero, eu morro, simplesmente eu vou morrer, e não tem mais o que que eu posso fazer, a não ser que, eu faça blocos de ferro, diamante, ouro, ou, ou esmeralda, saca? Aí vai aumentar o tempo, ah, que eu posso viver, né, eu vou mostrar pra vocês aqui, ah, eu não, eu não entendo essas coisas aqui, eu vou colocar no normal, e aqui também no normal, deixa eu ver se foi pro normal, foi, se eu colocar no hard, vai pro hard, se eu colocar nesse daqui vai pro ultra, mas eu vou colocar no normal, porque eu sou easy, Isso daqui é uma coisa pra tirar do F3 ali, opa, deixa eu ativar, ah, aqui, eu não gosto daqueles negocinho ali, que não aparece, acho meio chatinho, opa, deixa eu colocar isso daqui de novo, deixa eu tirar, aqui é pra começar, e aqui pra terminar, né, então vamos ver aqui outras regras, ah, parece que eu posso mudar o lugar, Então eu vou colocar aqui, no canto super, inferior esquerdo, né, acho, acho que é no lugar certo, ah, e aqui é umas coisas que eu não, não, não é muito interessáveis, e aqui, ok, vocês podem ver aqui que começou, é o nome do, do mapa, né, o, o nome do modo é time trap, e agora pra começar nós, temos que vir aqui, e ficar, ah, mentira, é começar o mapa, é começar já, saca? Acho que, não sei, se não me engano, quanto, quebra alguma coisa, ah, não, caraca, começou, eita porra, ele começou assim desse lado, agora sim, olha só pro lugar que eu decidi deixar, ficou um pouquinho melhor, melhor do que antes, né, O talho, aquele negócio aparecendo ali do tamanho de um trambolho, tamanho de um kid da vida, eu não curti, então deixei nesse canto aí, nós temos 30 minutos, ou seja, não vai ser 30 minutos de vídeo, é claro que eu vou dar uns cortes e outras coisas, né, Mas eu quero explicar direito, porque eu sou um, um, um péssimo cara pra explicar as coisas, saca? Então vamos explicar com calma aqui, enquanto eu pego essa árvore Ah, esse tempo vai acabar, e quando chegar a zero, eu vou morrer, e vou ficar no game mod 2, ou seja, eu não vou poder quebrar, é no, na verdade é o game mod 3, né, que eu posso expectar, é o game mod de expectador, né, que se chama O Cueio Ah, e eu não vou mais poder usar esse mapa, então o único jeito pra eu aumentar o meu tempo aqui no mapa é simplesmente pegando ferro, saca? Ferro que é a opção mais rápida e mais barata daqui, digamos assim, né, então eu decidi pegar ferro porque vai ser a coisa mais rápida Eu posso pegar também com diamante, com ouro, se não me engano, é, ouro também, e todos os minérios, né, eu tenho esse problema de memória, gente, não se afetem, não percebam isso Bom, deixa eu achar um lugar melhor aqui, onde que eu acho que vou conseguir, ah, pelo menos um pouco mais de ferro, né, ou um buraco, seja lá em... Ficou estranho esse negócio, né, de tentar achar buraco, mas tudo bem, eu posso, se bem, olha só, é uma ideia meio maluca se eu não morrer, é claro, né Que eu posso criar um survival aqui normal com essa opção, só que eu tenho muito... opa, lá, eu tenho muito medo de acabar morrendo e acabar a série E já era, saca? Tipo, eu tenho uma casa mega foda ali e acabar morrendo pro besteira Ah, outra coisa, quando nós morremos, seja lá por mob, queda, outras coisas do tipo, ahm... Eita, eu deixei o gama porque eu não vou ficar pegando muita tocha, assim, outras paradas E também eu não vou editar o vídeo, saca? Eu vou editar, mas eu não vou colocar uma luz forte no meio de uma mineração, saca? Porque eu acho que isso estraga o vídeo, ele fica mais feio com esse blur, digamos assim, saca? Então deixa eu pegar algumas pedras aqui, pedra não, tô pegando carvão, né, o animal Tem que pegar pedra pra fazer uma fornalha rapidão, porque aqui provavelmente eu já vou achar uns nove ferro, né, mano É bem fácil, é simples assim mesmo Ah, outra coisa, que quando nós achar ferro, nós fazemos o bloco de ferro e depois sentamos, sentamos, né, fica estranho essa palavra Nós ficamos em cima do bloco e ele vai dar mais tempo, né, é assim que nós carrega o nosso tempo, saca? Então é um jeito fácil, é um jeito muito mais rápido, digamos assim, é pegar ferro diretamente Porque pensar em diamante agora nem é pau, mano, nem é pau que vai dar Vamos um pouquinho mais pra baixo aqui Vamos desse jeito porque eu não tô muito afim de morrer logo de começo, assim Opa, aqui já tem mais uma caverna, beleza, tô ouvindo uns mobs Eu já decidi fazer também uma espada e outras paradas também, porque eu não quero perder muito o meu tempo Opa, coloquei errado, agora sim Aqui, beleza, deixa eu ver se tem gravel ali Tem gravel, oh, animal de teta, né, gente Peraí, parecia que eu tinha ouvido uns passos aqui, já fiquei alucinado Beleza, deixa eu pegar só mais esse daqui Temos oito, falta mais um aqui já pro começo da nossa série Eu não sei se vocês vão aprovar Oh, caraca, nós tivemos muito Oh, ai, fuck, fuck, fuck Nossa senhora Puta vida, pera, 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 pera E eu acabei de perceber que eu estou sem, sem animações, né Agora sim Mano do céu, que susto Puta vida, velho Então, continuando, eu não sei se vocês vão aprovar essa série Caraca Ah, tá, tá É que hoje é Halloween, teve essa atualização Que os zumbis vão aparecer com abóbora na cabeça Eu já até meio que me assustei Tipo, cacete, como ele conseguiu essa abóbora Beleza É que eu estou ouvindo mob, mano Tá estranho o negócio aqui Eu com certeza vou fazer uma casa, né De qualquer jeito Uma casinha só pra eu pelo menos morar E passar o dia Saca? Porque eu realmente estou um pouquinho com medo Deixa eu pegar esse Opa, beleza Cara, tem como fazer uma farm de ferro? Tem como Só que é muito mais avançado do que eu estou aqui, né Depois eu vou dar uma subida Porque eu acho que tem mob desse lado aqui Deixa eu ver se tem mob Pera Caraca, eu sabia que tinha alguém me olhando, mano Era aquele creeper Mas tudo bem Deixa eu pegar aqui Vamos esquentar os nossos ferros rapidamente Ok, mais um ferro Consegui nove aqui Agora vou mostrar pra vocês Só que em um minuto exato aqui Pra realmente vocês entenderem o que vai acontecer Você coloca o bloco, ok Ah, mas tem um porém Você não vai poder reutilizar esse bloco de novo, mano Então é um problema É um problema? É, é um pouquinho, né Ó, vai começar Pera aí Deixa ele ir um número par Pra eu mostrar pra vocês Quantos minutos ele vai adicionar Olha só Vinte e três Vinte e três minutos E cinco Quatro Três Dois Um Sobe E olha só Olha o efeito que dá, mano É muito maneiro Tá vinte e dois minutos E foi pra vinte e cinco É pouco É pouco pra cacete Eu pensei que ia mais Mas tudo bem Já fiz isso daqui Essas fornalhas grandes assim Desse jeito Porque é um negócio, né, mano Deixa eu fazer uma espada já Porque é mais proteção, né E eu tenho que subir lá Não vou falar lá em cima Porque fica estranho, né Juntamente Ah, pra conseguir Ah, deixa eu ver se tem alguns bichos Ai, cacete Tem, tem, tem uns bichos aqui, gente Pera aí, pera aí, mocinho Deixa eu te matar rapidão Cacifufu Pera Deixa eu subir, beleza Eu quero subir tudo, mano Porque é Tem que fazer minha casa já, né, mano Só pra passar Pelo menos essa noite aqui Junto com vocês Beleza Ok Ok Tá de boa, tá de boa Deixa eu ver se tem algum Nigel São por aqui Eu preciso também de comida, né Acabei nem pegando comida Eu tinha aqueles coelhos Poderia ter pegado Ah, tem, tem carne de, de porco ali do lado Será que tem alguma vaca Quer dizer, ovelha, né Seria uma benção se tivesse uma ovelha aqui desse lado, mano Cacete Comecei a tomar dano aqui, mano Eu vou morrer Cacete Pega isso daí Vamos esquentar Caraca Eu comecei a tomar dano Eu esqueci que eu levo dano Pera aí Em que, em que Tá no normal, mano Eu morro no normal? Acho que eu morro Come logo Come, Nigelson Come, Nigelson Ah, tem um coelho Beleza Agora eu não morro mais Cacete Que susto Deixa eu colocar mais isso daqui Só pra aquecer mais rápido Opa Tem que colocar, né Ah, ok Deixa eu ver se tem mais alguns porquinhos aqui desse lado Umas ovelhas seria muito bom Pera aí Ô, jubileu Beleza Matou aqui o Nigelson E deixa eu matar esse porquinho aqui Enquanto está anoitecendo Ok Eu poderia fazer uma plantação, né Já pegar uma plantação Já pegar a seed Já pra fazer todas as Todas essas coisas, né Deixa eu pegar aqui o resto desses popcorn Deixa eu aproveitar pra quebrar Já tá 22 minutos de novo, mano Isso é complicado, mano Ou tu sobrevive Ou tu minera, saca Então é bem complicado mesmo Deixa eu pegar uma cama Ah, ou mais minério, né Seria bom eu minerar mais Quantos ferros eu tenho? Eu não tenho mais nenhum ferro E aí, moleque É o esqueleto com o negócio de abóbora, mano Eu não sabia disso daí, não Que o esqueleto Oveia Caraca Os oveias Eu tô com saudade de vocês Nigelsons Pera Caraca Com bem o Nigelson aqui Pular assim mesmo Caraca Que tanto gravel aqui, mano Quando eu preciso Eu não acho nenhum Mas tudo bem Deixa eu pegar aquelas oveias ali Eu tenho madeira Tenho madeira suficiente sim, velho Só pra fazer Uma caminha aqui Opa E aí, tudo bem, cara Como é que é? Ai, ai, ai Cacete Ok, beleza Beleza Ô, Creeper Pera, moleque Não estoura as oveias, não Não, não Ai Que susto Pensei que eu ia morrer Pensei que eu já ia die Beleza Ok Deixa eu pegar essa cama aqui Quatro Beleza Ok Deixa eu pegar aquela Aí, boa Ah, isso daqui Pode se tornar uma série Pode se tornar uma série sim Mas só depende Do feedback de vocês Realmente Depende do feedback de vocês Eu não tô apelando Pra like Nem nada Mas é É melhor saber Por vocês mesmo Se vocês querem Porque eu não vou querer fazer uma Uma série que ninguém vai assistir E que não vai ter um feedback legal Saco Pô, tinha uma Uma mina lá atrás, né Eu esqueci dela Mas tudo bem Ah, eu não vou gravar um vídeo Sem que vocês não gostem Então eu prefiro saber Pelo feedback de vocês Claro que o mapa E as coisas do O fórum, né Sobre Esse Esse modo de jogo Vai tá aí na descrição do vídeo, ok Pra vocês quiserem gravar Ou apenas jogar Saca Então Ai, que susto Opa, pera aí Eu amo Esse bioma aqui, mano Esse daqui Sinceramente É o melhor bioma ever Ok Mas então Eu vou deixar Esse pequeno vídeo Por aqui Porque Eu realmente Não vou começar uma série Assim do nada Eu prefiro saber de vocês Se vocês realmente vão querer Ok Se vocês quiserem Eu continuo nesse mapa mesmo Com esses 19 minutos Aqui Ok Se pá Eu já pego até mais minério Só pra começar o vídeo bem Com mais minutos Ou mais uma hora, né Mas então Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Não se esqueça De avaliar o vídeo Deixa o seu like Um comentário também E Na descrição do vídeo Tem todas as coisas Sobre o canal Juntamente Com a extensão Do canal Em que você não perde Nenhum vídeo Aqui do canal E também Pode ser o first Pra aquelas pessoas Que gostam Que comentam A força No vídeo Você pode ser Uma dessas pessoas Com o cu blindado Né Mas então é isso Muito obrigado Por que assistiu Até agora E foi E foi Tchau 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 Tchau